A Coreia do Norte disparou pelo menos um míssil balístico nesta quarta-feira, o mais recente de uma série e recorde de lançamentos este mês. A informação foi divulgada pelo Exército da Coreia do Sul. O Estado-Maior Conjunto afirmou que detectou um míssil balístico de curto alcance lançado pela Coreia do Norte no Mar do Leste, também conhecido como o Mar do Japão. Um comunicado acrescenta que o Exército Sul-coreano permanece totalmente preparado, enquanto coopera estreitamente com os Estados Unidos. O Japão também confirmou o lançamento. O governo indicou no Twitter que o país comunista disparou um suposto míssil balístico. O lançamento aconteceu no momento em que os Estados Unidos apuram os votos para as eleições de meio de mandato para a Câmara de Representantes e o Senado. A Agência de Inteligência Sul-coreana havia alertado que o líder norte-coreano Kim Jong-un poderia aproveitar a data das eleições para realizar um teste nuclear. No início do mês, a Coreia do Norte fez uma série sem precedentes de lançamentos, incluindo um míssil balístico intercontinental, que segundo o Exército Sul-coreano, terminou em fracasso. Na sequência, iniciada em 2 de novembro, Pyongyang disparou 23 mísseis, mais do que em todo o ano de 2017. Seul e Washington alertaram que a Coreia do Norte pode executar um teste nuclear em breve, que seria o sétimo da história do país, e o primeiro desde 2017. A Câmara da 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 Câmara da